Olá amigos do YouTube, sejam bem vindos ao meu canal Amo Orquídeas Eu quero estar mostrando para vocês aqui As minhas Orquídeas Lofiares Pumilla Com as cápsulas de sementes Essas são as cápsulas de sementes delas São bem minúsculas mesmo Vocês veem aqui, eu coloco a mão, dá para vocês perceberem mais ou menos São tudo cápsulas de sementes E ela está se enraizando bem, está com um broto Olha o brotinho pequenininho aqui, como vocês veem Essa folhona grande aqui já foi um broto que já cresceu Aqui nós temos mais uma Também está com esse brotinho pequenininho Aqui, olha Bem na reta do meu dedo Vários tipos de plantio dela Como é no tronquinho aqui Isso daqui é um tronquinho de limão Pé de limão Aqui já é no vaso, amarrei no tronquinho e coloquei no vaso Aqui também tem mais essa daqui A de trás também é Também já está enraizando bem A de trás aqui também está com cápsula de semente Também está no tronquinho E são essas minhas lofiárias plumilas Ela tem uma flor muito bonitinha Bem pequena mesmo É amarela, cheirosa, tem cheiro de mel E quando ela vier emitir hastes novamente Com flores Eu estarei fazendo outro vídeo sobre ela Hoje era isso que eu queria estar mostrando As cápsulas de semente delas Brotinho, os raízes Aqui tem um broto Atrás aqui Com o dedo em cima dele aqui Aqui em cima já é outro brotinho Aqui atrás tem outro Aqui em cima Ali Então elas estão emitindo bastante broto Já tem um broto maior aqui também Aqui atrás do meu dedo aqui na reta Todas elas agora estão na fase de emitir brotação Esse aqui também é um broto Todas elas estão emitindo seus brotos lindos Aqui também que eu mostrei aqui embaixo Aqui atrás aqui Deixa eu mostrar direito aqui Na reta do meu dedo é um broto pequenininho E é isso gente Aqui tem mais uma Que quase esqueci de falar dela Que eu coloquei no mini cachepô Que também está com um brotão bonito aqui E as cápsulas de semente Muitas das sementes já caíram aí pelos vasos Provavelmente a gente pode estar tendo Novas mudas dela Nascendo aí algum vaso aí das outras orquídeas E aqui temos mais essa daqui também gente Que também é a Lofiares com milo Também está saindo uns brotinhos Mas vai ser meio difícil eu gravar aqui Ela mostrar o broto Aqui temos três A de cima Essa do meio E a de baixo Mas é isso gente É isso que eu queria estar mostrando hoje para vocês As minhas orquídeas Lofiares com milo Então eu vou parando por aqui Fiquem todos com Deus Não esqueçam de deixar aquele like Para ajudar Essa orquídea aqui eu rego ela Como todas as outras Diariamente É adubação também Eu faço quando eu vou adubar Todas as minhas orquídeas Eu acho que é isso gente Que eu tinha para dizer É uma orquídea de fácil cultivo Uma orquídea muito bonita E é isso aí gente Agora no final do vídeo Eu vou estar mostrando a foto De como é a flor dela Para você estar vendo como que é É isso aí gente Eu vou ficando por aqui E vou deixando a imagem aí Para vocês verem como que é a flor dela Que é muito linda Fiquem todos com Deus gente Um abraço a todos Fiquem todos com Deus